Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como eu havia dito em outro vídeo, em 2017 eu me declararei mais, eu falarei mais sobre a minha vida, ok? E assim gente, vocês já viram aqui vários vídeos meus onde eu falo de espiritualidade, de limpar os chakras, de carga magnética negativa, quando você é criado por pais ou enteados ou parentes ou cuidadores narcísicos, não só narcísicos, mas narcísicos também, que a gente mais fala aqui no canal é de narcisista e ou só sopata, que são os chamados cluster B. Quando você é criado por esse tipo de gente, você cria uma carga magnética muito forte na tua vida, negativa e você atrai um monte de coisa errada na tua vida. Tem gente que não acredita nessas coisas, que fala, ah, então a culpa é de quem está sofrendo, porque a pessoa está então atraindo um namorado ruim, ela está atraindo um emprego ruim, ela está atraindo um casamento ruim, ela está atraindo um, sei lá, um amigo da onça, ela está atraindo um monte de coisa errada na vida dela. Ah não, a culpa não é da vítima, a culpa não é da pessoa abusada. Gente, a questão culpa, como se a pessoa acordasse de manhã e falasse assim, oba, vou arrumar um namoradozinho, vou arrumar um emprego de merda com um chefe que faz mobbing, vou entrar na escola, vamos com um jovem que não frequenta escola, vou entrar na escola para sofrer todo tipo de bullying. Não, gente, culpa é quando você age deliberadamente. Culpa sabe quando eu acho que é? Quando a pessoa se endivida à tona, um exemplo que eu estou dando aqui, no fim do mês vem aquela puta fatura que é três vezes o salário dela, ela olha para aquilo ali e pensa, poxa, me ferrei. Mas ela sabia do valor do salário dela? Ela sabia do valor de taxa de juros do cartão? E ela sabia que caso ela abusasse, ela ia ser endivida toda. Aí ela foi totalmente responsável em suas ações e, portanto, a culpa é dela. Ouça o lance, quando a pessoa pula, vai de uma altura muito alta para dentro do mar, num dia de tempestade, ela sabe que a probabilidade de morrer é enorme. Aquelas pessoas que fazem aquele esporte, como é que ela... Não sei nem se é esporte, atividade, como é que é o nome daquilo. Põe uma ripa entre um prédio e outro e vai andando ao longo da ripa, sem um apoio e a altura é enorme, prédio de dez andares. Pessoal morrer, a culpa é dela, ela está sabendo dos riscos que ela está fazendo, é consciente. Agora, quem atrai relação abusiva, quem atrai empregos ruins, não é que a culpa seja dela, porque ela não acorda de manhã sabendo, muita gente nem sabe. Por que que está atraindo tanto a relação ruim? Aconteceu comigo e eu não sabia, ela é inocente. Então, ela não pode ser considerada culpada. Mas, isso não exime o fato de que seus centros de energia estão entupidos, de energia ruim, que pai e mãe lançou, ou avô e avó lançou, ou o caramba 4 lançou e a pessoa ficou daquele jeito, toda entupida. Ou, seu campo magnético está só atraindo porcaria, a pessoa nem sabe, ela é inocente. Mas, ela está atraindo, não porque a culpa é dela, ou porque ela fez algo de errado. Mas, porque veio um filho da puta lá, entupiu ela com aquele monte de emoção negativa. Com aquele monte de coisas negativas na vida dela. É um crime isso daí, né? Fazer isso com uma criança, ou com um jovem em formação. Vocês reparem aqui nos vídeos que eu falo muito mal de quem explora jovens. Que é a base da vida, né? Criança e adolescente é a base da vida. Assim como eu também falo mal de adolescentes que já tem uma certa sensiência, são parcialmente capazes, inclusive perante a lei, e faz merda atrás de merda. Esses eu também não vou passar a mão na cabeça, né? Mas, gente, o lance é o seguinte, tá? O lance é o seguinte, vamos voltar aqui para o tema do vídeo, porque meus vídeos têm ficado muito longos. Falei já de campo magnético, falei de reenergização de chakras, falei de reencarnações, roda de samsara. E isso não indica exatamente qual a religião que eu tenho, né? Tanto que eu falei que eu não ia falar qual era, porque é uma religião que menos de 1% do Brasil segue. Mas eu vou falar hoje para vocês aqui. Se você é cristão fervoroso, provavelmente você não vai me apoiar. Mas, enfim, paciência. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Tá, gente? Gente, o lance é o seguinte, eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui para vocês. Não vai ser o único vídeo da série, porque vai ser meio grande essa série espiritual que eu vou fazer para vocês. Algumas pessoas andaram me perguntando sobre espiritualidade no inbox ou nos comentários mesmo. E eu decidi fazer essa série para as pessoas que estão afim de assistir. Gente, o lance é o seguinte. Vou contar para vocês em qual fé que eu fui criada. Abrindo mais um parênteses aqui. 90% dos brasileiros são criados em fé cristã, seja ela protestante, neopentecostal, batista, igreja universal, igreja não sei das quantas, igreja católica. Ou simplesmente sou cristão e acabou. Grande maior parte das pessoas que têm alguma fé se professam cristãs, porque essa é a nossa cultura. Inclusive, eu vi um post uma vez no Facebook assim. Se você tivesse nascido no Egito Antigo, você adoraria Ra, Isis, Thoth, Horus e etc. Se você tivesse nascido na Índia, você adoraria Krishna, Shiva, Brahma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você nascesse no Japão, você seria budista. Como você nasceu no Brasil, você é cristão. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você seria muçulmano. Não é bem assim. Porque eu nasci no Brasil. No fundo, no fundo, eu nunca fui cristã. Inclusive, eu levo uma carga de ancestralidade que eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Eu penso que é um trabalho de muitas vidas já isso aqui. E eu não sou cristã. Ou seja, eu não acredito que Jesus morreu para me remir dos meus pecados. Porque eu não acredito no conceito pecado. Mas, eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês aqui no que eu acredito e como que eu acredito. Gente, o lance é o seguinte. Eu fui criada, reiterando, eu não vou falar mal de religião de ninguém aqui. Já falei em outro vídeo do falso religioso. Mas, o falso religioso, ele pode professar qualquer fé. Qualquer uma. Pode até ser ateu e fingir que é religioso. Tem, tá gente? Infelizmente, tem. Filantra de tudo que é jeito. Eu não vou falar mal de fé de ninguém. Mas, eu vou falar por que que eu discordo de certos tipos de fé e de certos tipos de, como é que eu posso dizer, dogmas. Tem dogmas que eu sou contra. Até que vão contra a vida que a gente leva hoje em dia. Mas, reiterando, não vou fazer proselitismo. Ah, o que que é proselitismo? Ah, minha religião é a certa, sou errada, venha pra minha. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que fica, não, olha, a minha religião é a certa e se você não seguir, você vai pro inferno. Quando Jesus voltar, você não vai com Jesus pro céu. Não, eu sou contra essas coisas, gente. Acha assim, cada um devia ter a sua fé. Podia até conversar sobre a sua fé com pessoas que se demonstram interessadas. Tanto que eu tô gravando esse vídeo pra quem é interessado. Quem não é interessado, tem o xizinho lá em cima, você clica e tchau. Vai embora, não é uma obrigada a me assistir até o final. Não é obrigada você queira assistir o começo do vídeo. Não sou proselitista, porém, explicarei por que que eu tô seguindo essa fé hoje em dia. Como que essa fé me ajudou a superar abuso narcísico, inclusive. Como que ela funciona e por que que eu repudio certos dogmas. Reiterando, se você quer seguir esses dogmas, siga-os. Sinta-se livre pra fazer o que você quiser. Inclusive, um dos meus princípios é o seguinte. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que... O que vai acontecer? Vai dar problema lá na frente se você fizer merda. Tipo, aquilo que eu falei da culpa lá atrás. Você quer botar a ripa e atravessar um prédio, entre um prédio e outro, dez andares? Sem uma proteção do lado? Ih, meu filho, você faz o que você quiser. O corpo é seu, a vida é sua, o risco é seu. A ripa também é sua. Faz o que você quiser. Mas se cair, se está telado no chão, assuma a responsabilidade por seus atos. Meu lema, responsabilidade com... É liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Não adianta nada você querer liberdade e querer que alguém limpe a sua cagada depois. Né? Então, tem que ter muita consciência pra chegar neste nível. Então, se você quer, filho, ser da religião que for, seguir o mandamento, o dogma que for. Se você quer ser ateu também, eu não vou ser proselitista aqui. Eu só vou explicar por que que eu não creio em certas coisas, por que que eu desaprovo certos dogmas e não sigo os na minha vida. E por que que eu não sou mais cristã e como que isso me ajudou a superar abuso narcísico. Mas o que serve pra mim pode ser que não siga pra você. Né? Então, vamos começar aqui, gente. Assim, quando eu nasci, meus avós eram católicos, né? Como grande parte dos brasileiros. E eles quiseram muito me batizar na igreja católica. Meus pais nem faziam tanta questão. Mas os meus avós, principalmente a minha avó, que eu já citei aqui que a minha avó que é de 27. Ela nasceu em 1927, faleceu em 2005, com quase 88 anos. Ela era madrinha de muita gente, tanto que o pessoal chamava ela de tia madrinha. Eles quiseram me batizar na igreja católica. Tanto que eu tenho fotos até hoje do meu batismo na igreja católica. Só que, minha vontade não entrou nisso, porque eu tinha um ano de idade. Não é que você entra nisso com um ano de idade, né? Fui batizada? Fui. Mas nunca me senti católica de fato. Nunca fui de frequentar missa. Nunca fui de rezar pai nosso. Eu não sabia rezar pai nosso. Não sabia rezar ave maria. Não sabia nada. E assim, gente. Nunca fui católica praticante, como se diz. Também nunca fui aquela católica... Sequer fui católica não praticante. Foi só um... Não fiz crisma. Não fiz primeira comunhão. Não fiz nada disso. Tá, gente? De vez em quando eu ia em batizado, em missa de sétimo dia, em casamentos feitos na igreja. De resto, eu não ia em igreja católica pra rezar. Algumas igrejas católicas eu considero que só as arquiteturas sejam muito bonitas. Mas... Nunca seguia a fé propriamente dita da igreja católica. Muita gente hoje em dia, muitos brasileiros hoje em dia, não se consideram católicos praticantes. Tanto que tem gente que... Segunda-feira na igreja católica, terça-feira no terreiro, quarta-feira no centro espírita, quinta-feira com a cartomante não sei das quantas, sexta-feira na igreja universal, sábado é... Enfim, cada dia vai em uma, né? Só que tem um detalhe, gente. Quando você vai cagar de uma, tem crenças que vão contra. Eu conheci uma vez um cara que ele era ex-pai de santo. Ele tinha se iniciado no candomblé, é fazer cabeça mesmo. Eu nunca fui muito ligada no candomblé, então eu não sei dos termos direito. Ele fez cabeça, ele era pai de santo, ele fazia até amarração amorosa, fazia uma série de trabalhos lá. Tinha os guias dele. Só que ele se considerava católico. Eu falei, mas fulano, você não acredita em reencarnação? Sim. Católico não acredita em reencarnação. Fulano, você não se considera homossexual? Sim. Nem é da igreja católica em si, mas é bíblico. Tá lá escrito em levisco. Homossexual? Não é permitido segundo a lei mosaica? Ah, não sei o que, mas hoje mudou e a igreja mudou. Quer dizer, sabe, você não é coerente com as suas crenças, porque você tá adorando a um deus que mandou uma lei pra Moisés, dizendo que adulto era ter que ser apedrejado, homossexual não deve ser aprovado, pessoas que adoram outros deuses não devem ser aprovado. E aí, quer dizer, uma fé conflita com a outra. Católico acredita em céu e inferno? Ah, peraí, se você vai no candomblé ou na Umbanda, você não acredita em céu e inferno. Uma fé conflita a outra. Como é que você vai seguir duas fés que se conflitam? Tem como. E as pessoas no Brasil é muito assim, é, vai no canto, é, vai no outro, é, vai no outro, e tudo serve, tá tudo bom, né? Mas voltando pro tema do vídeo, que eu tô falando da minha espiritualidade, né, e não da dos outros, mas enfim, esse lance da coerência eu vou retomar mais pra frente em outro vídeo, possivelmente. Gente, eu fui, né, baseada na igreja católica, só que quando eu era muito novinha, tipo uns dois aninhos de idade, também não lembro muito dessa época. A minha mãe, ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová. Novamente, reiterando, não vou falar mal da fé de ninguém aqui. Se você que tá me assistindo a testemunha de Jeová, se você que tá me assistindo a católica, se sente bem na sua igreja, ok, quem sou eu vou falar pra você parar de ir. Vá, fique à vontade e faça seu caminho. Ok. Mas assim, gente, ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová, então, a partir daí, eu já não tive mais uma criação, o quê? Próxima da igreja católica. Como eu falei, não batizei, batizei, mas não fiz pra minha comunhão. Não crismei, não fiz uma série de coisas, né? Que geralmente pessoas um pouquinho mais praticantes dentro da igreja fazem. Da igreja católica, eu digo. Minha mãe, desde novinha, me colocou pra estudar os livros, que eram livros pra crianças da testemunha de Jeová. Então, desde muito jovem, eu entrei em contato com a Bíblia, com a fé judaico-cristã, né? Que as testemunhas de Jeová, elas seguem muito a risca, tá, gente? A Bíblia. Elas seguem muito a risca o que tá escrito na Bíblia. Tanto que eles têm um programa, eles têm um programa de ler as revistas, né? Que é Sentinela, Despertai. Eles têm programa pra... Eles tinham antigamente, nos anos 90, que eu me recordo, de estudo de livro, inclusive na casa dos meus pais, chegou a ter estudo de livro. Quando eles pegam uma pessoa adulta, principalmente pra estudar, eles estudam um livro inteiro com a pessoa, vão lendo. Agora eu não me recordo se é uma vez por semana, ou se são duas, mas lê, sublinha, tem perguntas e respostas. Aí vão falando tudo no que eles acreditam, né? No final daquele processo todo, tem gente que demora seis meses, tem gente que demora um ano, tem gente que demora um pouquinho mais. Você tem que responder as perguntas do batismo, e aí você se batiza. Batismo, terceiro mandio, vai sempre adulto. Ou criança, já um pouquinho com noção. Batismo de bebês, assim como é feito na igreja católica, eles não fazem. E por um lado eu concordo, porque a pessoa tem que ter um pouco de ciência do que ela tá. Eu estou me batizando, eu estou sabendo na fé que eu tô entrando. Como é que eu vou entrar sem saber? Né? Mas enfim, não vamos condenar aqui também. Até porque o batismo da igreja católica, muita gente quando cresce vai escolher se vai continuar sendo católico, se não vai ser, se vai pra outra, se vai pra essa, se vai pra aquela. E eles tem também o programa, agora eu estou falando do Testemunho de Jeová. Eles tem o programa de ler a Bíblia inteira. Desde o Gênesis até o Apocalipse. E eles tem a versão da Bíblia deles, que é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Eles tem a versão deles, que tem muito nome Jeová, que eles acreditam que o nome de Deus é Jeová. Tem versões de Palmeiras, da Revista Incorrigida, que tem o nome Jeová também. Eu prefiro chamar Jeová de Javé. Por que Javé? Porque no Antigo Testamento tinha lá o tetragrama, que era YHWH. O hebraico, embora eu não seja uma grande estudiosa de hebraico, o hebraico não tinha vogais. Então, dava pra você substituir por praticamente qualquer vogal ali, Jeová, Javé. Mas eu prefiro chamar de Javé. Eu prefiro chamar de Yahweh, né? Que era o deus do deserto, dos hebreus, dos israelitas, do povo que saiu do Egito. Vamos falar sobre essa entidade mais tarde também. Eu pesquisei muito sobre essa entidade também. E eles gostam de chamar de Testamento de Jeová, justamente porque tem um trecho lá na Bíblia, que não me lembro qual é, mas enfim, que fala assim, Vós sois minhas testemunhas. E elas se consideram testemunhas deste Deus, desta entidade, que é o deus judaico-cristão, que aparece lá no Velho Testamento. Até aí tudo bem, eles estão sendo fiéis à fé deles, né? E assim, gente, eu fui criada nesta religião, minha mãe me levava pra fazer campo. O que é campo? É aí, bateu de porta em porta no domingo de manhã, que eles fazem até hoje, pra falar, você conhece, você sabia que o nome de Deus é Jeová? Você sabia que Deus vai trazer... O que é o Tecima de Jeová, acredita, gente? O Tecima de Jeová é um pouquinho diferente, porque eles não acreditam em céu, inferno, purgatório, não acreditam que a alma sobrevive à morte do corpo, por isso que eles acreditam que a pior coisa que acontece com o ser humano é a morte. Eles acham que se morre seu corpo... Aliás, eles não acreditam que a pior coisa é a morte, eles acreditam que a pior coisa é ir pra Geena, que eu vou explicar mais tarde o que é também. Eles acreditam que quando morre o corpo físico, não sobra nada. A sua consciência morreu ali. Pra eles, a alma é a respiração. Você respira, você ganha a vida, pra eles a alma é a respiração. Por isso que pra eles também o sangue, que é o fluido vital, é sagrado, e baseado em Levítico, que é um dos livros do Pentateuco, eles não tomam sangue. Nem se estiver morrendo, eles são incentivados a tomar sangue. Não comem comida com sangue e não podem aplicar sangue em tratamentos médicos. Mesmo que a pessoa esteja sob risco de vida. No lance do sangue, eles não acreditam que a pessoa sobrevive. E o que que... Sobrevive o que? A alma depois de morrer. E eles acham o que? Que o Deus do Antigo Testamento, que é o Javé, Jeová e Aue, que seja, tetragrama, ele fez um paraíso perfeito, que seria o Éden, colocou os dois seres humanos ali, que era Adão e Eva, só que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo a árvore que eles falaram que não era pra comer. E instigados por quem? Por Satanás. Também, tô pensando em fazer um vídeo, um só pro Javé, outro só pro Satanás. Vamos fazer um vídeo. Spoiler aqui, não acredite em Satanás. Satanás pra mim foi um ser que criaram pra botar medo no povo, não acredito num ser que é totalmente ruim, isso não existe, gente. Pra mim, né? Não é que acreditar no Satanás você acredita, mas eu não acredito. Foi uma junção de diversas divindades antigas. Sabe o chifre? Pegou de entidades que tinham chifre, tinha muito bode lá no deserto, tá? Diabo tem chifre. Se bem que a ideia de diabo nem era no deserto. A ideia de diabo veio mais da Idade Média pra cá. Depois do cristianismo se instauré que veio a Idade Diabo. Tridente também, Shiva, Poseidon, botaram lá o Tridente na mão do Diabo. Pernas de bode veio do Pan, que era um deus grego. Quer dizer, cataram um monte de entidade pagã e trouxeram o Diabo. Pra mim não existe Satanás Diabo, tá? Mas, sua liberdade de acreditar no que você quer, eu estou expondo a minha opinião aqui, correto? Correto. Olha só. E eles acreditam que, instigados por Satanás, que manipulou uma serpente pra falar com Eva, dica, eu não sei como é que ela ia acreditar mais numa serpente do que se aparecesse o próprio Satanás em forma angélica pra falar com ela, acho que eu vou acreditar no quê? Numa cobra falante ou num ser angélico com aparência poderosíssima que ia chegar pra mim e falar Não, agora pode comer. Ela acreditou na cobra. Tercema de Jeová também acredita que a Eva falou com a cobra lá no deserto, no deserto não, no jardim, comeu e deu um pedacinho pro Adão. E aí os dois ficaram condenados. Já vê, que era o Deus no Antigo Testamento, ficou com muita raiva. O assim chamado Satanás ficou também instigando e falando que o homem podia viver independente de Deus. O Jeová chegou e falou, não, o homem não pode viver independente de Deus. O homem tem que viver segundo o meu comando. E aconteceu. Ele deixou o Satanás vivo pra provar pra humanidade que depois viria a existir, porque o Adão ia ver não ter filhos e netos e bisnetos. E ia falar assim, ó, a humanidade tá uma merda. Segundo a Testemã de Jeová, isso que acontece, eu posso até ler os livros delas se vocês quiserem. Elas dão o livro de graça. Até onde eu saiba, que minha mãe é a Testemã de Jeová até hoje. Elas te dão o livro de graça, elas só perdem uma pequena contribuição. Às vezes elas trocam o livro até com sabonete, shampoo e condicionador. Não precisa nem ser dinheiro. Se você falar pra uma Testemã de Jeová, eu quero um livro, não posso pagar agora, elas vão te dar. Leia o livro por si próprio. Ou leia lá no site, jw.org, que é o site da Testemã de Jeová. Vocês estão vendo aqui que eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando inclusive pra você ler e constatar no que a religião acredita, né? E elas acreditam que o Javé deixou a humanidade progredir e deixou o Satanás e os demônios do Satanás lá tudo vivo, justamente para que fosse comprovado que a humanidade ia virar uma merda. Aí essas irmãs de Jeová vão falar assim, tá vendo, a humanidade não tá um caos mesmo? Jeová tava certo. E depois ele ia no chamado Armagedon destruir todo mundo que não fosse crente em Jeová. Ele ia destruir todo mundo, ao passo em que ele ia destruir todo mundo no Armagedon, só ia sobreviver e ir pro paraíso, que eles não acreditam que é céu, eles acreditam que o paraíso vai ser na terra. Tanto que tem revistas antigas, viva para sempre no paraíso na terra. Pergunte pra qualquer testemunha de Jeová que ela vai te falar o que eu tô falando aqui. Eles acreditam em paraíso na terra, não no céu. Eles acreditam que quem vai pro céu é um grupo seleto de 144 mil ungidos, mas não acreditam que eu, você e a cambada no geral, eles acham que a cambada no geral que vai se salvar vai para o paraíso na terra. Quem não se salvar vai morrer de fato para todo o sempre, que é a Geena. Era isso que eu tava falando lá atrás, que a pior coisa que poderia acontecer se você acontecer em Jeová é você morrer para sempre, você não tá nos túmulos memoriais de Jeová, Jeová não vai te ressuscitar, inclusive eles acreditam que no paraíso na terra vai todo mundo ressuscitar, todo mundo que morreu aprovado por Jeová vai ressuscitar e vai viver para sempre no paraíso na terra, não vai ter doença, não vai ter velhice, não vai ter nada, você vai fazer carinho no leão, ele não vai te morder, você não vai comer carne, você não vai matar bicho, não vai acontecer mais nada. Eles acreditam para isso na terra, então eles são teístas materialistas, é uma das poucas religiões que é teísta materialista, ou seja, não acredita em alma, não acredita em corpo astral, não acredita em vida após a morte. Geralmente quem é materialista é o ateu, mas eu já conheci ateu espiritualista, eu já conheci ateu que não acredita em uma divindade superior, mas acredita em vida após a morte e ciclo de reencarnação e morte. Mas aí é outro papo, que não tem nada a ver com o vídeo aqui. Elas acreditam nisso, e eu fui criada nesta religião, se eu não me engano, você também acha que o satanás vai ficar preso no abismo por mil anos, depois ele vai ser solto para desencaminhar a terra de novo. Aí depois que ele tentar desencaminhar o máximo de pessoas possível, aí ele vai ser morto de fato, satanás, e mais um povo lá que foi desencaminhado com ele vai morrer na geena também. Eles não acreditam em inferno, eles acreditam em morte permanente, que é a geena. A geena era uma espécie de lixão que havia em Jerusalém. Eles jogavam um lixão, e o lixão não parava de queimar. Esse lixão, ele ocasionou, ele originou a ideia de inferno, mais pra frente, ele originou a ideia de inferno, em certas regiões, e para as testemunhas de Jeová, simboliza a morte eterna. É uma fé um pouquinho diferente, eles acreditam na ressurreição em carne e osso, eles não acreditam que vai pro céu, reiterando, acreditam que vai pro céu só, 144 mil, seriam os chamados ungidos. E, gente, tem um detalhe que é assim, eu fui criada nessa fé desde muito jovem. Com 4, 5 anos de idade, minha mãe já me explicava tudo isso que eu tô explicando pra vocês aqui. Ela dava ideia de várias coisas ali que ela achava que eram. E o que aconteceu? Eu nunca senti que eu pertencia àquilo. Novamente, eu não tô falando mal da religião de ninguém, mas eu sentia que eu não pertencia àquilo. Nunca gostei do tal do Jeová. Reiterando, dois terços da humanidade adoro esse Deus até hoje. Em outro vídeo eu vou falar porque eu nunca gostei do tal do Jeová e porque eu não considero este ser como o Supremo Arquiteto do Universo, ou Deus Pai, Deus Criador de tudo. Eu acredito que haja um Supremo Arquiteto do Universo, que é um Deus de amor perfeito. Não acredito que seja Jeová e vou explicar porquê depois. Mas eu fui criada nesta fé, eu permaneci nesta fé até os 17 anos. Nunca me batizei. Se eu fosse batizada, as três sermães de Jeová na rua me virar cara. Porque a sermãe de Jeová, ela tem um lance lá que é a desassociação. Vamos supor que você faça algo que é contra as normas deles. Tipo, fiz sexo fora do casamento. Vão conversar com você. Vão te repreender. Se você continuar fazendo, eles vão te desassociar. Sim, eles interferem bastante na sua vida pública. Na sua vida pública não, na sua vida privada. Eles interferem muito na sua vida privada. Se alguém descobrir que você está fazendo sexo fora do casamento, vai repreender. Se continuar fazendo e eles souberem, vai desassociar. Se souber que você está indo numa gira de umbanda, num negócio espírita, está questionando a fé deles, vai te repreender. Se souber que você continua indo, vai desassociar. Quando te desassocia, você pode voltar, mas aí você tem que romper com todos os vínculos com atividades que eles consideram erradas. Tipo, fornicação, que é sexo fora do casamento. Crenças espirituais diferentes do que eles acham. E você vai ter que voltar, andar na linha. Você vai ficar um tempo indo para as reuniões deles, sem poder comentar, porque tem reunião que você pode levantar a mão e comentar. Você não vai poder conversar as pessoas que são batizadas e devidamente incluídas no grupo. Elas não vão conversar, você vai passar por elas, elas não vão nem falar com você. Muitas vezes, família faz isso também. Eu conheci um rapaz desassociado cuja família não fala com ele. Porque a família é quase toda ter semane de Jeová. Essa é uma das coisas que eu sou contra até hoje. É tipo, não brinco mais. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Isso não tem nem relação com dogmas, isso tem relação a tratar o outro com humanidade. Porque eles vão domingo de manhã bater na porta dos outros para falar da Bíblia de Jeová, dos tratados, das revistas deles, dos livros e publicações deles, mas uma pessoa, porque deu um escorregão, está tentando voltar, ah, não vão falar. Até ser readmitido. Quando for readmitido, quando eles considerarem que a pessoa já está apta para ser readmitida, aí sim vai poder voltar a falar. É fácil perdoar um povo que ficou virando a cara meses a fio para você enquanto você se readmitava? Eu não acho, não. Mas, enfim, vocês estão vendo que eu estou falando mal de uma atitude. Se fosse de qualquer outra religião, eu ia falar mal também. Não estou falando mal de dogmas aqui ainda, estou falando de uma atitude. Quer crer no paraíso terrestre? Crer. Quer crer em Jeová? Crer. Quer crer em 144 mil? Crer no que você quiser. Entrou nesse âmbito de virar a cara para a pessoa só porque a pessoa não seguiu as regras da sua religião? Aí eu já acho meio ruim. Por eu não ter sido batizada nunca, porque reiterando, eu nunca me senti pertencente a este lugar, as pessoas não me viraram a cara. Volte mesmo e me envia na rua? Volta para Jeová. Volta para a verdade, porque eles chamam a religião deles de verdade, o resto é tudo mentira. Volta para Jeová. Volta para a verdade. Eu não voltei, porque eu nunca tive identificação com eles. Passou um tempo da minha vida, até a gente, eu nunca fui batizada, reiterando, eu nunca fui sequer publicadora, quem é o publicador? A pessoa que vai de casa em casa, pregando, que eles chamam de boas novas, e tem que escrever no relatóriozinho lá, fiz x horas no dia tal, y horas no dia tal, total de horas, x, y, z. Tem até os pioneiros que se comprometem a fazer um mínimo de horas lá. Mas não vamos entrar nesse âmbito aqui. Eu nunca fui sequer publicadora, nunca fui batizada, nunca fui nada. E, gente, o lance é o seguinte, nunca fui batizada, nunca fui publicadora, e eu comecei a procurar, depois que eu saí dali, eu comecei a procurar no que eu ia crer. Eu sabia que eu não era ateia, ateia eu nunca fui. Aquela ateia que não acredita em Deus, não acredita em nada, eu nunca fui. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a espiritualidade, embora essa ligação não fosse exatamente de igreja, né? Tentei, nunca fui de frequentar. Ai, todo sábado eu vou na igreja tal, não. Eu não frequentava a igreja, eu não frequentava a centro, mas eu fui algumas vezes. Gira de Umbanda, centro de espírita cardecista, fui algumas vezes igreja evangélica, mas eu não conseguia acreditar naquilo, ainda não estava no ponto pra mim. O que eu fiz? Eu comecei a buscar muito o lance que era diferente, que pra muitos ainda é diferente, primeiro fui buscar o budismo, daí que veio o nome Azadara Gautama, que era a esposa de Siddhartha Gautama, que era assim chamado Buda, fui buscar o budismo, depois eu fui buscar aquilo que as pessoas chamam de bruxaria. eu fui atrás de meditação, exercício de meditação, e eu fui atrás também da bruxaria. A primeira coisa que você acha na bruxaria é o que? É a Wicca. A Wicca, gente, não é criticando ninguém aqui, não. Novamente, não vou falar mal de religião de ninguém aqui. Mas a Wicca, ela é muito beabá. A Wicca, ela ensina pra você como que monta o altar, por sua divindade, que você quer lá. A Wicca, no geral, é politeísta, você pode adorar um ou vários deuses, não é um Deus só. A Wicca, ela te ensina a celebrar Sabá, Esbá, Yuli, Beltane, Solstice, Equinócia, a roda do ano, que eles chamam, né? Mas ele quase não te ensina coisa sobre da onde que eu vim, pra onde que eu vou, o que que eu sou. Eu conheci uma moça que ela foi iniciada na Wicca e não sabia responder essas perguntas. Talvez o círculo dela não fosse lá muito legal. Tem círculo que é meio... Tem círculo que é melhorzinho. Tem bruxo que é ruim e tem bruxo que é boa também. Não vamos falar que é tudo ruim nem tudo bom, porque não é, né? Mas a Wicca, ela é muito beabá. Ela chega pra você, ela fala, monta o altar, celebra a Sabá, celebra a Esbá, só que ela mal fala de quem são essas entidades. Pra que que vai servir o culto a essa entidade? Da onde que você veio? Pra onde que você vai? Eu falo, por que por si? Mas não, quando você morrer, seu corpo astral vai pro lugar onde houver afinidade. Que é uma crença semelhante ao Espiritismo. Que é uma crença semelhante à da Umbanda. A Umbanda tem uns lances lá de Aruanda. Tem uns lances lá que eu não entendo direito, porque eu não tenho quase conhecimento da Umbanda. Perdoe-me se você é um bandista e eu tô falando bobagem. Mas, geralmente, crenças espiritualistas creem que a sua alma, seu corpo astral vai para onde houver maior afinidade. Se você tá deprimido ao morrer, você vai pro lugar onde tem depressão. Se você tá feliz, você vai pro lugar de altas vibrações. Assim e sucessivamente. Eles creem muito no poder, nesse poder que eu falo aqui de campo magnético, sentimentos e afins, né? E eu comecei a pesquisar a bruxaria, mas eu nunca me iniciei. E também nunca vi. Eu pesquisava, eu lia de tudo. Desde Chico Xavier, até Livro Espírita, até Grimórios, de bruxaria. Eu lia tudo. Caia na minha mão, eu lia. Até o dia em que eu fui cair numa determinada comunidade do Orkut, que na época era Orkut ainda. Foi lá que eu conheci o passivo agressivo. E o rapaz, ele tinha um certo lugar esotérico, que eu não vou citar o nome. O rapaz, ele... O passivo agressivo também queria fazer parte, mas nunca foi pessoalmente. Hoje ele se diz católico fervoroso, mas enfim. E era uma crença, assim, um pouco mais new age. Um pouco mais... um pouquinho diferente. Eu quase me iniciei nesse lugar, mas eu tive a obsessão, acabei ele iniciando. E também ele acabou vindo a brigar com as entidades dele. Ele veio a falecer muito cedo. Aconteceu umas coisas lá que às vezes acontecem quando você usa desses poderes de uma forma meio complicadinha. O que aconteceu, gente? Algum tempo depois eu tentei ser cristã de novo. Tentei frequentar a igreja evangélica. Foi quando eu conheci o... O eu odeio amor, que se dizia evangélico. Enfim, conheci muita sujeira no meu evangelho, porque tem gente boa, mas também tem gente ruim. Não concordava com uma série de regras que eles têm lá. Também acabei deixando pra lá. E foi somente em 2014 que eu voltei a buscar. Só que eu voltei a buscar onde? No campo esotérico, no campo da bruxaria, de novo. Fui pro campo da bruxaria, aí eu conheci uma ordem esotérica, comecei a estudar com eles. Aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Tanto de volta que eu dei. E finalmente, em 2015, eu me iniciei. Vou falar pra vocês o que eu sou. Eu sou feiticeira, não gosto do termo bruxa, quer berruga, não sei onde, nariz grande. Sou bruxa, politeísta, acredito em vários deuses. E além de acreditar em vários deuses, tenho altar e casa, tomo banhos de descarrego. Também vou em gira de Umbanda até hoje. Mas a Umbanda em si não é conflitante com a minha fé. Por quê? Porque a Umbanda tem os orixás. A Umbanda tem reencarnação, crença reencarnacionista. Eu seria uma pessoa contraditória se eu fosse, por exemplo, numa igreja evangélica que não tem nada a ver com o que eu acredito. Até hoje eu vou em gira de Umbanda pra conversar com os desencarnados. Eu gosto muito de conversar com o guia desencarnado. A minha irmã é médium. Eu quero ajudá-la a lidar com isso. Ela vê espírito, ela fala com os espíritos. Coisa que eu já não faço. Hoje eu sou feiticeira. Eu trabalho com... Porque geralmente o bruxo da Uíca, eles trabalham com o que? Panteão grego, egípcio, nórdico, também é bem famoso. E hindu. Alguns trabalham com esses panteões. Eu trabalho com o panteão babilônico, que é justamente aquele panteão que a Bíblia chama tudo de demônio. Mas eu não os considero demônios, eu os considero como deuses antigos e ancestrais. Eu os cultuo. Se você tem preconceito, legal. Exclui lá meu canal e não me assiste mais. Mais tarde eu vou falar por que eu fui cultuar justo esse panteão. E como que na minha vida tudo convergiu. Eu fui descobrindo coisas na minha vida que convergiram para que eu viesse justamente a cultuar este panteão. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.